Música Ele é um cachorro de peso, impõe respeito, é enorme, mas é um amor, doce de verdade. Daqueles que a gente fica perto, brinca e morre de rir de suas travessuras. E o melhor, não dá medo em momento algum. Ah, e é beijoqueiro também. Dá só uma olhada no beijo que eu levei. E apesar disso, não é uma raça muito popular no Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre o Bulmachife. Música É importante começar o programa dizendo que o Bulmachife não é um primo distante nem do boxer, nem do fila brasileiro. Os primeiros registros dessa raça aconteceram na Inglaterra no século XIX. Os criadores daquela época queriam desenvolver uma raça que fosse uma espécie de cão de guarda independente para proteger suas fazendas. Para isso, precisavam de um cão que tivesse como principais características a força, a coragem e a valentia. Além de um temperamento forte e equilibrado. Diversos acasalamentos foram experimentados, mas aquele que saiu do jeitinho que eles esperavam foi um entre o Mastife inglês e o antigo Bulldog. E foi só em 1924 que o Kennel Club reconheceu o Bulmachife como uma raça independente. Por isso, ela ainda é muito recente. Eu, particularmente, nunca tinha visto nenhum exemplar da raça antes da gravação do programa. O Bulmachife tem um temperamento dócil e equilibrado, porém, é um cão de guarda. Um cão de guarda silencioso e eficiente. Não costuma lá tirar à toa. Para os criadores, um bom Bulmachife nunca deve atacar sem motivo. E, se necessário atacar, geralmente ele acua a pessoa e espera seu dono chegar. Bem, e como o programa de hoje é sobre o Bulmachife, é hora de irmos em busca de quem entende da sua. E quem vai nos falar mais sobre a raça é o criador de Bulmachife, Marcio Luiz Vieira, proprietário do CD Marcio Vieira. Tudo bem, Marcio? Tudo bem, Marcio. Marcio, vamos começar o programa falando um pouquinho sobre a história da raça? Sim, a raça, na realidade, é uma raça inglesa originada de um cruzamento do mastife inglês com o Bulldog. Na época, os criadores que criaram, na realidade, queriam um cachorro forte o suficiente com uma agilidade maior do que o mastife inglês. E, daí, então, experimentaram esse cruzamento, isso mais ou menos em meados do século XIX, em 1840, mais ou menos. A introdução dessa raça aqui no Brasil veio, se dá a partir de 1980. E é uma raça, como você viu, super cativante. Você disse que ele teve origem de duas raças. O que ele herdou de cada uma delas? Bom, as duas raças, a nível de temperamento, eles se assemelham. Porém, o mastife inglês é um cachorro muito grande, chega a pesar 110 quilos, então, ele é um pouco mais sedentário. E o Bulldog, na realidade, o Bulldog de hoje, já com muita interferência do ser humano, ele é um cachorro que já não pode fazer muito exercício. Então, o Bullmachife conseguiu conciliar as qualidades das duas raças, sabe? E, de certa forma, minimizar os defeitos. Então, é uma raça que é um atleta, de certa forma, e não tem nada de sedentarismo. Márcia, então, é uma raça muito recente no país, né? Mas já existem muitos criadores dela aqui? Não, muitos não. Relativo, assim, a outras raças, eu diria hoje que dá para contar na mão, quase. Em torno de uns cinco ou seis criadores. E quais são as principais características físicas? Bom, a cor vai do palha ao avermelhado e também o tigrado. É uma raça de porte grande para gigante, né? Um macho chega a pesar aí 70 quilos, uma fêmea em torno de 45 ou 50. E, de pelagem curta, fácil de manutenção, né? Márcia, o que mais me chamou a atenção na raça foram as características comportamentais. É um cão enorme, porém de uma docilidade imensa, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas? É, exatamente. Essa é a seleção preferida da raça, na realidade. O equilíbrio de temperamento é um cão de guarda, eu diria, na realidade, um cão de defesa, né? Não é um cachorro de ficar avançando, sem motivo, e aceita uma visita, tendo com você. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer o papel de guarda, porque ninguém vai querer enfrentar aquele leão, né? É uma raça que convive bem com crianças? Ele até se torna mais delicado com criança do que com adulto, sabe? Parece que ele tem noção do peso e da força que tem. Por exemplo, lá no seu canil, eles convivem com crianças? Não, no meu canil, não. Mas eu tenho contato com vários proprietários e eu mesmo, tenho vários sobrinhos. Meus meninos já estão maiores, mas a convivência é muito boa e é tranquilo, sem esbarrões e tal, sabe? É um cão de grande porte, né? Mas tem tendência a engordar? Não, até não tem, não. Não tem uma tendência a engordar. Ele come, hoje em dia, em função da gama de rações que a gente tem, a gente usa um produto de primeira qualidade e ele come em faixa de 700 gramas dia. Então, não é um cachorro que tem tendência a obesidade. E é uma raça que precisa de muita atividade física? Precisar, não precisa. Mas é um cachorro disposto, sabe? Não é tão sedentário e sempre que tem oportunidade, ele gosta de acompanhar o dono. Então, vai muito em função disso. Se você fica, deixá-lo mais quieto, ele fica. Mas se tiver oportunidade, ele está sempre disposto a te acompanhar. Na realidade, eles são muito rústicos, não requerem muito cuidado, sabe? É uma raça de pelo curto, como eu te falei, isso já simplifica muito o trato, o manejo de modo geral. Agora, ele quer sempre carinho. Então, isso ele exige e é sempre bom a gente, de certa forma, e não tem nada de sedentarismo. E você diz que é uma raça boa de guarda, né? Mas é uma raça que late muito? Não. Não é um cachorro de latir muito, não. Por exemplo, está passando alguém na rua e não vai latir porque a pessoa está passando. Então, se a pessoa tentar entrar, ou qualquer sinal de invasão, aí sim ele vai reagir. Normalmente, ele se mostra, né? Fala, olha, eu estou aqui. Realmente é isso que você quer? Mas, de modo geral, é uma raça bem... Mas, vamos falar agora um pouquinho sobre a reprodução. Geralmente, nascem quantos filhotinhos e ela é uma boa mãe? É, não, são sim excelentes mães e a tendência, normalmente, é de um número muito grande de filhotes. Em torno de dez, doze, é quase o normal de nascer. Não é uma raça muito popular ainda, então, talvez, em função disso, a divulgação, né? Não está bem definida ainda, então, não é muito comercializado. Como toda raça, geralmente, o filhote, ele tem energia de sobra, né? Então, é pilha alcalina aquilo ali. Ele é muito agitado, o nível de destruição é grande, porque o poder dele é muito grande. Mas, depois, ele vai acalmar, né? E aí, chega dentro do ideal. Portanto, Márcio, é uma raça que vale a pena criar? Não, com certeza. Sabe, e, assim, o primeiro contato que você tiver, talvez, vai ser impactante em função da força física e tal, mas, em seguida, ele vai te cativar pelo temperamento, pela graciosidade dele. E este foi o programa sobre o Bull Mastiff. Na próxima edição, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.teverizonte.com.br. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!